E nesse último dia do ano, foi disputada a tradicional corrida de São Silvestre, principal prova de rua da América Latina, que reuniu 32 mil pessoas. No masculino, vitória de um atleta de Uganda. No feminino, uma queniana chegou na frente. É isso. Uma energia contagiante. Só quem tá no meio sente. Que é o final de ano, é o nosso café da manhã. Há 30 anos, os gêmeos do Espírito Santo passam a virada fazendo o que mais gostam. Porque essa corrida é vida, é saúde, é respeito, é educação, é família. Seu Éder não deixou pro ano que vem e realizou o sonho da vida. Ah, é uma emoção muito grande, muito grande, felicidade muito grande também. E aproveitar e mandar um abraço pro nosso povo lá em Santarém. Atleta de elite ou amador de São Paulo ou de qualquer lugar do mundo. Todos aqui esbanjam a mesma garra. Como o seu Jorge, de 73 anos. Passei em sebo nas canelas e tô com as canelas aquecidas aqui, super animado aqui. A animação é tanta que parece carnaval de rua. Entre as tantas fantasias escolhidas pelos participantes, o médico por baixo do dinossauro virou a grande atração. Tá quente aqui, mas tá disputado. Os esportistas não poderiam deixar de reverenciar o maior atleta do século. A prova do ano passado, ainda pelas restrições do coronavírus, teve um número reduzido de corredores. Cerca de 20 mil. Este ano, as ruas da capital paulista voltaram a ficar cheias. 32 mil atletas percorreram os 15 quilômetros do trajeto. E teve mais mulheres na pista. Pouco mais de um terço das inscrições foram delas. Na categoria feminina, a queniana Katerine Heline Ollet foi a campeã. Completou a prova em 49 minutos e 39 segundos. Entre os homens com grande vantagem, diante dos outros competidores, Andrew Hotiti Kwemoe, de Uganda, cruzou a linha de chegada aos 44 minutos e 43 segundos. E levou a medalha de ouro. Desde 2010, a corrida de São Silvestre não tem um vencedor brasileiro. O último foi Marilson dos Santos. Neste ano, Fábio de Jesus Correia e Jennifer do Nascimento Silva terminaram a prova em quarto lugar. No pódio, representaram o país e lembraram do legado de Pelé em nome do esporte, da igualdade e do amor. Ele trouxe o Brasil para o mundo. Eu acho que o Brasil começou a ser reconhecido a partir dele. O meu espelho nele é porque nunca desisti do sonho, que a gente somos capazes de vencer e conseguir. É pro Brasil!